Música Música Vou levar esse menino pra mim Vou levar a batalha pra um gratinho viu Música 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 Quem gostou deu um grito pra mim Música 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 Esse menino seu ele né ou não não? Tá sem que ele é ou não né não? Música 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 Obrigado viu Música 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 Dá para os meninos com os dedos afiados Eu sei que vocês não está lu oarnya atrás do teclado mas esta na vinheta aqui ó Assobra de palmas para esses meninos gente por favor o rapaz vem que você pinta o cabelo viu filho brilhado Música Não faz isso não Tu está querendo arrumar a namorada sem g 채son Vai ficar parecendo um pica-pauzinho Obrigado daqui a pouco eu vou cortar com pica-pau viu pica-pau Vamos embora Brasileiro! Sucesso! A construção do seu emprego Para o seu desejo Ah, se eu четыransanhoto Graligtidão Vamos agora Não fiquem assim Que nem vem Está声 mesmo Virá um nome de família Porque nada está – strict – E tem em prio Se hoje não vem, se o celular não for é ver Se o celular não for é ver, se o celular não for é ver E o que é só ser o celular não for é ver Mas o nome é o filho Música 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 Música